É isso aí meus amados e queridos irmãos, nós estamos aqui no bairro Sapé, graças a Deus conseguimos fechar hoje a parte do Sapé, buscando a solidariedade do pessoal aqui na contribuição de um quilo de alimento não perecível. Eu tenho dito, digo e repito, não basta ser pentecostal, tem que ser canela de fogo ou glória.